Estamos de volta aqui no Estádio Independência em Belo Horizonte, a nossa Série B do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo ao canal Campeão América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto. Sonhando com a primeira divisão do futebol brasileiro no ano que vem. Muita festa no Estádio Independência em Belo Horizonte. Parabéns América, 107 anos de história. O América, deca campeão mineiro entre os anos de 1916 e 1916. O índice é o claro e a noite refresca. Bola rolando para a América e Botafogo. João Paulo faz o cruzamento. O toque de cabeça do Júnior Viçosa estava livre, livre, livre. Passa um pouquinho mais atrás. Olha que bela jogada, que belo chute. Eu antecipei para dizer que o chute era bonito, mas... Jonatas Belusso, o desvinho e a bola no escanteio cobrado. O toque de cabeça pela linha de fundo. O Jussane e o Paulão estavam juntos lá na área. Jonatas Belusso, ninguém mais à frente. Que canetaça! Que chuteço! O Darley pega firme! Mas que linda jogada do Belusso! Deu uma canetaça no adversário e bateu firme. França parte para cima da maracação, traz o jogo para o meio, bate para o gol no canto. O Darley pega! Foi no Jussane também, desvio sutil. Felipe Azevedo fez o cruzamento. Darley! Não mudou. Ninguém para jogar com ele por lá, né? Ele vai trazendo aqui para o meio, bate para o gol. Esporta! Levou para a linha de fundo. Lucas cruzou. Jussane tirou. Anaculá! Invadiu a área, fez o passe! Atenção! Eric Luiz! Foi bem para travar. E o chute para fora! O Botafogo teve a chance agora para fazer o primeiro gol. Uma bela jogada, né? Olha o Felipe Saraiva, ó. Pum! A sobra é do Juninho. Cabe o chute! Uma bola que assustou o goleiro Darley. E tirou aquele rito do torcedor do América. Falta que pode levar perigo. Jonatas Belusso, a bola toca na barreira. E vai para fora. E é só no combate. Assine já. João Paulo! Escanteio! O Darley desviou. Essa bola até iria para fora. Mas por via das dúvidas, o Darley estava lá. Olha o João Paulo, pegou firme. De canhota. E a bola resvala ali na luva do Darley. Vamos ver no detalhe. Abre o jogo na canhota. Abre o jogo na canhota. Felipe Saraiva jogou no Rafael Costa, que não pegou bem na bola. A direita é o Leandro Silva. Leandro Silva, dali mesmo, fez o cruzamento. Lá, 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 lá. Lucas fez o cruzamento. Paulão Caberão jogou para o alto. E o Fernando Leal mandou para a linha de fundo. João Paulo, de canhota, o desvio. Impressionante como essa bola passou perto, passou perto. O desvio no meio do caminho do Jussani. Uma casquinha foi o suficiente para que essa bola... Para o meio, Saraiva! Fernando Leal pega firme. Leandro Silva tenta levar na linha de fundo. Faz o cruzamento. Não, bateu direto. E o Darley, atento, fez a defesa. Olha aí, ó. Saraiva. Botou para o Nadson. Vamos ter... Passou pelo Pará. Invade a área. Faz o cruzamento por baixo. Olha, sobra aí o chute por cima. Peluso pegou mal na bola. Olha que bola para o Marlon Freitas! Gol! Do Botafogo de Ribeirão Preto! 44 minutos, segundo tempo, no apagar das luzes, com um jogador a menos em relação ao América. Faz a festa o torcedor do Botafogo. Mas que bola, que passe! Marlon Freitas dominou na cara do Fernando Leal. Fuzilou o goleirão. Marlon Freitas caminou.